É interessante, né? Porque lá na Bíblia a gente tem um texto que diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto. O que isso significa? O que significa? Quando a gente está feliz, isso se reflete no nosso físico. Você sente, você já viveu situações assim? Eu aposto que sim. Da mesma forma que quando você está muito zangado, você está para baixo, você fica com uma aparência afetada e pode até ficar doente, de verdade. Vamos conferir isso com os nossos especialistas aqui, né? Será que a Bíblia tem razão? Você disse que queria falar alguma coisa antes de eu fazer pergunta. Então vai lá. É sobre, para complementar o meu colega sobre essa questão, concordo totalmente com ele sobre a preparação do Brasil com essa questão da abordagem da espiritualidade enquanto a gente vê em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, que a maioria das universidades de medicina já colocam um curso de saúde e espiritualidade seja obrigatório, seja optativo. Enquanto no Brasil são pouquíssimas que tem isso, né? Que tem a liga, porque a disciplina não. É, a disciplina pouquíssimas tem. Agora a gente vê um movimento de liga crescendo de núcleos de estudo, mas eu sou um pouco mais otimista, assim. O maior congresso de saúde e espiritualidade do mundo acontece sempre no Brasil, assim. Alguns anos já acontece no Brasil, que se chama Medinesp. Daqui a dois anos vai ser no Rio de Janeiro. A gente vai estar recebendo ele. E o maior pesquisador, um dos maiores pesquisadores de saúde e espiritualidade, doutor Jean-Carlo Luquetti, do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele foi a pessoa que mais publicou artigos em 2013, assim, de todos os temas. De todos os pesquisadores, ele foi o que mais publicou e publica sobre espiritualidade. Então a gente vê o Brasil ganhando uma vanguarda nessa capacitação para a gente poder estar dentro do hospital, estar trabalhando isso com o nosso paciente. Isso é muito bacana, isso é muito bacana mesmo. Já que ele falou nessa questão, lembrei, vou dar uma dica para você. Se tiver uma chance, procura o filme Um Golpe do Destino. Vê esse filme. Vê esse filme, viu? Conhece esse filme? Eu usava esse filme para treinamento de residentes. Aham, exatamente, né? Era a primeira coisa que eles tinham que ver, era o filme. Maravilha. E fica a dica para você, eu não vou entrar no mérito dele, mas se puder, veja esse filme, Um Golpe do Destino. Você vai ver como, como faz diferença tudo o que a gente está falando aqui no programa de hoje, né? Então, queridos, como é que é essa história? O espiritual influencia, a saúde espiritual, ela efetivamente influencia na saúde física? O espiritual influencia na nossa mente? Como é que é isso? Nós vivemos de moda. E tudo é uma questão de conhecimento e moda. Houve uma época na formação médica que nós falávamos muito de medicina psicosocial. Psicosomática. E psicosocial, sim, porque o social, o bio, o psicossocial, a espiritualidade. Mas a psicossomática. E depois ela foi, aos poucos, esmaecendo, entrando pelo crivo da crítica e tudo mais. E hoje, com a abertura um pouquinho maior da cabeça das pessoas, a gente começa a pensar o seguinte. O corpo humano é formado por 60% de água. E a água sofre influência do meio ambiente, sólido, litro, gasoso, né? Então, por isso só, nós já poderíamos dizer que as interferências, sejam elas de onde vierem, já vão interferir no nosso organismo. Do ponto de vista fisiológico, todas as nossas glândulas secretoras, elas são sensibilizadas pelos humores. Então, nós estamos falando nada de espiritualidade, nós estamos falando de físico. As emoções, né? E dando um passo mais adiante, se nós utilizarmos aí vieses, existem linhas de raciocínio religiosa que diz que nós adoecemos primeiro no espírito e depois é que a gente vai transferindo isso para a carga corporal. E a gente não precisa nem acreditar nisso. A gente só pode acreditar que o nosso estado de humor, independente do foco ou não religioso, vai interferir pesadamente no seu estado de adoecimento, no seu estado de tratamento e no seu estado de recuperação. É interessante, tem uma linha de pesquisa que tem estado muito evidente agora, que estuda essa relação ambiente e espiritualidade, que é o nome grande, psico-neuro-imuno-endocrinologia. Que é uma linha que engloba o que o ambiente traz para a gente, como a gente processa aquilo e o que aquilo reflete no nosso corpo, né? Existem algumas pesquisas que falam sobre a prática religiosa, as práticas espirituais, que não é do Brasil, que fala que aproximadamente 23% das pessoas religiosas têm uma chance de sobrevida maior do que pessoas que não têm uma religião. Mas não quer dizer que pessoas que não têm uma religião não tenham esses benefícios também. Existe uma pesquisa dos Estados Unidos que fala sobre sacralização ateísta, que significa em tornar sagrado algo que, para ele, que não acredita em Deus, alguma coisa e conferir aquele poder, aquela coisa. Por exemplo, a minha família, o meu filho. É, tem pessoas que dizem que é a pedra, né? Se eu colocar a minha fé numa pedra, aquela pedra vai ter, vai fazer acontecer, né? Existem pessoas... Na verdade, é uma mobilização psicológica que você está fazendo. É uma mobilização psicológica. O evento que você queira traduzir, essa mobilização psicológica, que eu vou chamar de fé, de perseverança, enfim, ele é que vai te ser o direcionador do retorno que você espera. Mas eu acho também importante a gente sair um pouco da esfera do academicismo, né? E descer um pouco mais para a realidade. E nessa realidade, significa o seguinte, trabalhar um pouco no universo dessas pessoas que saem das suas casas, porque nós estamos falando aqui de um futuro médico, né? De um velho médico, mas eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que saem das suas casas. Hoje nós temos no NAB 148 voluntários de religiões diferentes. São católicos, espíritas, protestantes de diferentes denominações, messiânicos. Tem um muçulmano que se apresentou, graças a Deus. E todas essas pessoas desenvolveram, ao longo desse tempo, uma convivência harmoniosa, olhando para o que une, que é a fé de cada um, da maneira que cada um a interpreta, e a sua relação com Deus. Porque, na verdade, Deus une, né? E as religiões acabam separando, de alguma maneira, as pessoas. E nós temos, nessa experiência de sete anos, um estabelecimento da convivência harmoniosa dessas pessoas. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que faz você vir para cá e dedicar quatro horas semanais da sua vida a uma pessoa que você não conhece, é uma pessoa que só tem uma razão, amor, não tem dinheiro que pague, não tem recompensa. E a gente observa, muitas vezes, na fala das pessoas, que as maiores gratificações são dos próprios voluntários. É verdade. Porque eles acabam refletindo melhor no seu problema, na sua vida, nas suas expectativas em relação ao que ela considera dificuldade. Eu não vou me conter de fazer uma coisa nesse momento, né? Porque o senhor está falando, e eu não sou de fazer isso, mas senta no meu coração de, nesse momento, fazer até uma homenagem para a minha filha. Homenagem a você, Cris. Cris Câmera, Cris Câmera, minha filha, ela escolheu fazer capelania hospitalar. Ela é uma psicóloga, escolheu fazer capelania hospitalar. Eu não entendo por que que ela faz. Mas é exatamente porque o que o senhor está falando aí, é uma coisa do amor pelas pessoas, de poder chegar lá, conversar, uma palavra, um toque, um... E o que ela reporta desse bem-estar, né? De quando chega. Então, através dessa homenagem a ela, homenagem a todos os voluntários, a aquelas pessoas que dedicam tempo para enfermos, os enfermos explícitos e os enfermos não explícitos, né? Porque você, que é um missionário, que leva a palavra de Deus, você está chegando aos enfermos também, né? Os enfermos que muitas vezes estão escondidos aí, ou nem sabem que estão enfermos, mas que renascem a partir de uma palavra, a partir, né, do conhecimento do amor. Do amor princípio de Deus. Desculpa, mas faz parte do nosso contexto. E acho mais importante ainda a gente dizer o seguinte, para todo mundo entender, que o suporte da espiritualidade, ou da religiosidade, eles não se conflituam, eles andam em paralelo, ele chega aonde o analgésico não chega. É isso aí. Ele chega na dor moral, ele chega na dor psicológica, ele chega na dor da alma, ele chega na dor do espírito. Nós temos morfina para cuidar da dor física, mas não temos morfina para cuidar da dor moral, da dor psíquica e da dor espiritual. É nesse lugar que a porta se abre, a gente tenta entrar com alguma forma de descanso para essas pessoas. Essa questão do amor é muito interessante a gente trazer, porque, como ele falou da academia, que as pessoas agora acabam profissionalizando muito a relação que se tem com o paciente, mas esse é um discurso dos cuidados paliativos, que é cuidados para pessoas em terminalidade, eles falam que quando você chega para um paciente, aqueles 15 minutos vão ser essenciais para você estar com aquele paciente. Você vai ter mais 50 pacientes para atender durante aquele dia, mas você pode fazer diferença para aquele paciente em 15 minutos, se você mostrar um toque receptivo, se você mostrar uma escuta ativa, se você mostrar realmente o amor com aquele paciente. É isso aí, é isso aí. A grandiosidade do que a gente está falando aqui, eu espero que ela possa ser transmitida para você, querido telespectador. Não só no paciente, repito, no paciente que está no hospital, mas a palavra, a palavra branda, o toque, no relacionamento do dia a dia, né? Muitas vezes isso acontece, você está numa situação e a palavra é diferenciada. O teu contato com aquela pessoa pode fazer toda a diferença. Toda a diferença, né? Uma pessoa que tem fé, ela pode correr menos risco de ficar doente? Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é a resposta mais curta que eu posso te dar. Sem dúvida nenhuma. Ponto. Simples assim. E eu quero dizer assim, doutor, doutor, por que tanta certeza? Porque a gente vê isso no cotidiano. Porque a gente vê isso no dia a dia. A gente vê isso, ele estava falando aqui da terminalidade, nós trabalhamos com pacientes em diversos estágios da sua evolução de doença. No meu caso, uma doença crônico-degenerativa. Então, você quando consegue desvincular a doença do doente, você já tem um ponto a mais na sua terapêutica. Você está tratando o tempo todo do doente, né? E não da doença. A doença, ela pode te dar uma rasteira, mas o ser humano jamais vai te dar uma rasteira. Ele pode estar em fase onde ele precisa de maior compreensão, de maior escuta, de maior apoio e tudo mais. E quando você percebe isso, você percebe no cuidado, por exemplo, que um paciente vem a um controle, né? Já sabendo que é um paciente terminal, já sabendo que a sua doença é evolutiva, ele vem limpinho, arrumadinho, como se estivesse indo para a sua festa de domingo. E é o que o Carlos disse aqui. São 15 minutos. Eu sou mais lacaniano. Eu acho que tem um tempo ótimo. E eu observo nas minhas conversas que quando a gente começa a repetir o assunto, acabou. Então, está na hora de pegar a viola e trocar em outra pasta. Porque esse tempo se manifesta quando você começa a conversar com a pessoa. E às vezes a pessoa precisa de uma hora, e às vezes a pessoa precisa de meia hora, e às vezes em cinco minutos ela diz, olha, eu estou feliz. A gente tem acompanhado pacientes ou familiares, funcionários. Porque, assim, existe uma ideia da gente se voltar, e eu estou tirando esse raciocínio dos nossos voluntários de pensar que o outro necessita de nós. Não, o outro não necessita de nós. Nós necessitamos uns dos outros. Então, inicialmente, quando a gente pensou na missão do Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual, a gente dizia, prestar assistência espiritual a quem de nós precisar. Olha que prepotência. Exato. Não é? Humilhar o outro, colocá-lo numa condição reduzida, de precisar de mim? Que isso? Então, a gente foi, ao longo dos anos, aprendendo com as nossas próprias topadas, a dizer, não, nós precisamos uns dos outros. Tem hora que eu próprio não tenho condições de chegar perto de alguém e vou me socorrer de um outro amigo voluntário. Você pode me ouvir? Exato. No último encontro, que aconteceu agora, recentemente, o tema do encontro foi esse. Ei, você pode me ouvir? Quem é que ouve hoje em dia? As pessoas interpelam as outras... Uma das maiores necessidades. Antes da outra terminar a frase. Então, você precisa aprender, como Rubem Braga dizia, a fazer um curso de escutatória. Não de oratória. De escutatória, é verdade. Essa questão da religião e da espiritualidade sobre a saúde, ela é muito clara até, inclusive, no aspecto social, né? Pessoas que têm uma espiritualidade mais aforada, elas têm hábitos de vidas melhores, fumam menos, bebem menos, elas dão mais valor à sua vida. Então, isso por si só, esse impulso já é um fator que favorece a espiritualidade, favorece a saúde desse paciente. Perfeito. Perfeito. É muita prepotência a gente achar que o outro precisa da gente, né? Nós precisamos uns dos outros. E todos nós precisamos de Deus. E todos nós precisamos de Deus o tempo todo. Eu já preciso fazer mais intervalo, dou a nossa paradinha, mas eu volto já já para o nosso próximo bloco. que eu queria saber de vocês se a depressão, ela pode vir pela falta de espiritualidade. Como é que é? Qual o olhar de vocês para essa questão? Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais, más, boas novas, mais, 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 mais. E aí Tchau.